Vamos começar o Mando News desta quarta-feira falando de chuva, de tempestades com granizo. Infelizmente, tem caído cada vez com mais frequência, pelo menos nesse início do período chuvoso aqui na nossa região sudeste, principalmente na nossa região do sul de Minas. Minas Gerais como um todo tem registrado esses fenômenos. Nesta terça-feira, dia 8 de novembro, chuvas com granizo foram registradas aqui no sul de Minas. Lá na zona da mata e no Triângulo Mineiro. A gente tem imagens aí da situação aqui no sul de Minas. Essa situação de telhados totalmente quebrados pelas grandes pedras de gelo foi em Campo Gerais. Campo Gerais já está mais para a região de Alfenas ali e a chuva com granizo na tarde desta terça-feira fez muito, mas muito estrago por lá. Eram pedras gigantes mesmo, maior aí de que bola de gude, maior até de tamanho de bola de golfe. E por conta do tamanho, do peso que elas desciam do céu, fez esses estragos também em veículos estacionados nas ruas. Telhado não sobrou nada, muita coisa mesmo danificada em Campo Gerais. Monte Belo também teve estragos. Poço Fundo aqui na nossa região também teve estrago. Cariaçu teve chuva com granizo também. Olha o tamanho da bola de gelo que caiu do céu. Isso é o tamanho de uma bola de golfe mesmo que caiu danificando muitos estragos por lá. E por conta disso, a Defesa Civil de Minas Gerais se mobilizou enviando para essas regiões de Minas Gerais atingidas pessoas para poder trabalhar, para fazer todo o mapeamento, para oferecer ajuda às prefeituras e à população atingida como conta o coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais. A Defesa Civil está atuando com várias frentes por todo o estado de Minas Gerais, tendo em vista o período chuvoso e as chuvas intensas, principalmente com manifestações de granizo e ventos fortes. Nós temos equipes na zona da Mata, nós temos equipes no sul de Minas e temos equipe em Uberaba, no Triângulo Mineiro, tendo em vista a chuva forte que ocorreu naquela localidade. O estado de Minas Gerais, por meio da coordenadoria estadual de Defesa Civil, também faz o apoio humanitário aos afetados. Nós estamos agora, neste momento, com o nosso depósito, fazendo carregamento dos caminhões para levar lona, ajuda humanitária no sentido de cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, kits de dormitório para apoio aos necessitados, de acordo com a demanda dos municípios, que a demanda dos municípios nos trouxeram. O Tenente-Coronel Sandro Corrêa também alerta sobre novos registros desse fenômeno de chuva com granizo e como as pessoas devem se proteger. Com os modelos meteorológicos que nos foram apresentados, hoje teremos chuvas semelhantes, severas, com granizo, de forma semelhante à data de ontem. Então, quer dizer, nós pedimos às pessoas que se abriguem, que não se aventurem em tempestades de raios, em chuvas fortes, em chuvas de granizo. Inclusive, ontem nós estávamos fazendo uma vistoria em Lagoa Santa e vimos pessoas, ao fim da chuva de granizo, fazendo atividade física na orla da lagoa, com raios ainda permanecendo no fenômeno climático. Isso é muito perigoso, a pessoa pode ser colhida por um raio e vira óbito. Então, nós pedimos que se abriguem e se abriguem locais adequados para que não sejam surpreendidas por situações climáticas adversas. Neste ano, especificamente, nós estamos tendo o início de período chuvoso diferenciado. Em outros anos, nós tínhamos municípios afetados por chuvas de granizo em pequeno número, quatro, cinco ou seis no máximo. Hoje, nós podemos dizer que já são mais de 40 municípios afetados por chuvas de granizo. Muitos em grande intensidade, outros em menor intensidade. Mas está sendo diferencial com relação aos outros anos. Tem alerta de tempestade aqui para o sul de Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A região que já tem recebido algumas chuvas de granizo e também outros alertas de tempestade nos últimos dias, deve ter cerca de 50 milímetros de chuva prevista entre esta quarta e quinta-feira. A previsão também inclui ventos intensos, mais queda de granizo e risco de corte de energia elétrica, e estragos em plantações, alagamentos e quedas de árvores. Pouso Alegre vai ter uma quinta-feira com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de que cerca de 10 milímetros de chuva caia sobre algumas áreas do município, com temperatura mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Camanducaia vai ter uma quinta-feira mais quente do que o dia anterior. A previsão também é de sol entre nuvens e de pancadas de chuva à tarde e à noite. O município deve ter 8 milímetros de chuva e temperatura mínima de 13, enquanto a máxima fica em 25 graus. Pedralva também deve ter um dia parecido, de sol com chuva, e temperatura mínima de 14 e máxima de 29 graus. Pode chover a qualquer momento do dia e com cerca de 10 milímetros de previsão de chuva.